O que é a diretoria? Minha diretoria, vou falar um negócio para vocês, eu estou até meio nervoso hoje. Olha a estrutura do brinquedo aqui que o Estúdio Centro ainda nos proporcionou para a gente fazer a entrevista do Karatapa. Vocês sabem que o Karatapa a gente apanhou muitas vezes para fazer daquele jeitinho que dava. Aí hoje, a gente tem que trazer um convidado ilustre para um negócio desse aqui, candidato à presidência. Não quero ser supercioso nem te animar, mas mais ou menos um ano antes da eleição eu entrevistei o Bolsonaro e ele foi eleito. Pode ser um sinal. Estou sabendo, estou sabendo. Obrigado, Ciro Pedro, por ter vindo. Rico Perrone, é um prazer muito grande. Obrigado, digo eu a você, por me dar essa oportunidade de conversar com a rapaziada que quer muito bem a você. Você estava voando na internet, está tudo com até podcast, tudo com até problema, né? Estou lutando, esperneando. Mas eu fiquei sabendo um negócio aqui, antes de você, antes da gente entrar no ar, que eu estou pasmo. Você foi comentarista esportivo? Profissional, comentarista esportivo do Screte de Ouro do Rádio, time que nunca perdeu. Rádio Educadora do Nordeste, lá de Sobral, da minha cidade, no interior do Ceará. Uma equipe que era liderada pelo narrador Zé Maria Félix, que era um puta de um cara. Agora, meu amigo querido, já não está mais entre nós e tínhamos pista, tínhamos tudo. E a gente acompanhava o futebol a partir do Guarani de Sobral. Todo mundo acha que eu escapulo de escolher entre o Ceará e Fortaleza, mas a minha geração, em Sobral, torcia para o Guarani mesmo, porque o Guarani rivalizava ali como terceira força. Caraca, e vem cá, você assiste futebol até hoje, você acompanha futebol até hoje? Acompanho, acompanho. Quer dizer, hoje eu torço pelos dois times do Ceará, o Fortaleza está em terceiro lugar, é uma classificação extremamente honrosa, eu tiro até print, pá. E o Ceará está aí no décimo lugar, na tabela, que é a metade da coisa. Acompanho a notícia de hoje, o São Paulo dispensou o Dani Alves, eu estou acompanhando. Acompanho a seleção brasileira, não consigo é gravar a escalação, porque se você reparar... É o Neymar e um pessoal ali. É, o Neymar é um pessoal. Ô Ciro, me diz uma coisa, curiosidade mesmo, que eu estava pensando hoje, enquanto eu estudava, eu vi um monte de entrevista tua, pá. Sim. E aí, enquanto eu estudava essa parte toda, eu me dei uma curiosidade. O seu último cargo que você teve foi em 2017? É, 2006. 2006. 2006, eu fui candidato a deputado federal para ajudar o partido, porque tinha essa tal cláusula de barreira, contra a minha vontade, porque eu não estava muito afim de fazer aquilo, porque para mim a política nunca foi meio de vida. E aí fui o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente, e foi a minha experiência mais decepcionante, a única, talvez, da minha longa vida pública. E aí não quis mais ser candidato, a não ser a presidente, naturalmente. E do que vive um político nesse intervalo? Ah, eu sou advogado, professor. E aí você continua fazendo, você continua advogando. Nunca foi meio de vida. Mas eu também ganho uma grana razoável, agora que a pandemia piorou, fazendo palestras. Então eu faço palestras, por exemplo, especializadas em economia, eu tenho uma taxa de acerto dessas variáveis de câmbio, juros, porque eu ajudei a fazer o real, fui ministro da fazenda. Então eu faço palestras e essas palestras eu cobro relativamente caro. Você assistiu o filme do Plano Real? Nunca vi. Eu queria tanto saber se é aquilo mesmo, porque o filme é muito maneiro. Olha, eu li a sinopse e tal, mas definitivamente é muita mentira. É? É, porque os formuladores teóricos não foram, não foi dado a eles o crédito de vida. Havia ali um garoto que trabalhou comigo, era diretor de assuntos internacionais do Banco Central, quando eu fui ministro, brilhante, na época eu te chamo garoto, que era muito novo, que é o Gustavo Franco, e o filme é todo em cima do Gustavo Franco, Gustavo Franco. É, todo em cima dele. Sobondista de formulação, que foi completamente periférico, completamente. E ele tem uma imagem no filme que ele é muito chato, que ele é um cara insuportável, metódico, ele brinca com todo mundo, tá todo mundo mal. Ele é metódico, trabalhador, interessante, inteligente demais e tal, mas todos eles resolveram ganhar dinheiro. Mas o Pércio Arida, o André Lara Rezende, o Edmar Baixa, esses são os cérebros por trás do plano. Eu queria entrevistar o Gustavo Franco um dia pra ver se ele é chato daquele jeito do filme. Na entrevista ele não será, mas ele é um cara assim, muito quadrado e tal. É, né? É, muito. Pô, o filme retrata muito isso. Ô, Ciro, eu sou leigo juridicamente, como 99% das pessoas que estão assistindo o programa, evidentemente. Você consegue explicar num termo mais popular, mais prático pra gente, por que é que o Bolsonaro é golpista e por que é que isso é uma ameaça à democracia, na sua visão? Veja, porque ele costuma usar uma expressão dentro das quatro linhas, é um papo furado azedo. E você tem o seguinte, a Constituição veda determinadas condutas e uma vez passada a fronteira dessas condutas, o presidente da República, no presidencialismo, incorre naquilo que nós chamamos no direito de crime de responsabilidade, que é um crime diferente dos crimes comuns. Então, um crime comum, por exemplo, um assalto a banco. Então, esse crime, quem julga é a justiça. O crime de responsabilidade é julgado pelo Congresso, porque é uma espécie de crime político, embora previsto. Não é um crime só de opinião, é um crime... E quais são as clausas que estão ali dizendo? Então, atentar contra o regular funcionamento das instituições. Isso é um crime de responsabilidade. Se comportar com falta de decoro em relação ao cargo. Isso é um crime de responsabilidade. Entregar o interesse nacional aos interesses estrangeiros. Isso é crime de responsabilidade. E, na minha opinião, e evidentemente isso tem que ser julgado por um coletivo, o Bolsonaro comete esses crimes. Mas também atentar contra a saúde pública. Quando ele prescreve remédios, ele se comporta com aquilo que a gente prevê. Aí um crime comum, no Código Penal, como charlatão. Então, você começou a pergunta com toda a humildade, dizendo, olha, eu não entendo o direito e qual é? Você explica e tal. Então, os médicos têm o monopólio legal, regulamentar, de prescrever remédio. Eu não posso, nem você, nem que eu tenha experiência, já usei esse remédio muitas vezes, deu certo. Eu não posso chegar na televisão e dizer, rica, toma esse remédio que é bom. Isso é charlatanismo. E ele fez isso, todo mundo viu. Cloroquina, correndo atrás da EMA, não sei o que e tal. E isso matou muita gente no Brasil. Mas isso tudo se caracteriza num golpe contra a democracia? Isso são crimes de responsabilidade. E por que o termo do golpe contra a democracia que é tão usado? Estamos brigando pela democracia. O golpe ele tentou nesse 7 de setembro. As informações hoje estão muito claras. O que eu tenho acusado o Bolsonaro é de cometer crime de responsabilidade. Eu nunca tinha acusado o Bolsonaro de cometer golpe. Mas neste 7 de setembro ele organizou pessoalmente, com muita grana pública, com muito envolvimento de bandidos do agronegócio, porque não é o agronegócio, bandidos do mundo dos caminhoneiros. Agora descobrir que o tal Truvão nem sequer tem carteira. O Brasil é o país da piada pronta, se não fosse trágico. Diz que o cara não tem carteira, nem tem caminhão. E é o líder dos caminhoneiros. Pelo menos essa é a última que eu li, ainda tenho que apurar, senão é fake news. E aí ele puxou o golpe. Fracassou, deu para trás, correu. Foi feio. Ele deixou os soldados dele feridos no campo da batalha. Você acha ruim ele ter recuado? Veja, eu soltei uma nota dizendo que eu sinto um misto de alívio e vergonha. Alívio, portanto, eu gostei. Porque ele levar isso ao extremo era muito pior para o país. Eu passei a véspera dali temendo por gente morta. Sabe? Porque não são os políticos. Se você reparar, os políticos estão sempre num gabinete cercado de segurança e tal. Mas o cara faz e cita e cita. Aí os amigos vão lá na rua e daí a pouco vem a polícia, senta a borracha, mete o gás e pimenta, mete na cadeia. O cara destruiu a vida. Esse trovão destruiu a vida. Ele vai perder a primariedade. O cara está mandado para a cadeia pelo Supremo, que não tem mais recurso. Sabe? Três filhos adolescentes. Em nome de quê? De uma paixão política. O cara no dia seguinte dizia, desculpa, não foi bem assim, acabou-se e tal. Aí fica bem os homens lá tudinho e tal e o cabo está na desgraça. Compreende? Na verdade, o que a gente povo tem de imagem dos políticos é quase isso, né? E tem toda a razão. Vocês sempre fazem e, de repente, aparece todo mundo junto. É porque a política, Rico, a política é a substituição da guerra. A política é isso. O ser humano resolvia a parada do poder na base do tapa, da bala, do tacap, lá nas origens. E aí fomos nos civilizando, fomos desenvolvendo instituições, mas é a guerra substituída por palavras. Então, você não pode fazer como o Bolsonaro faz, adversário e inimigo. Porque a lógica aqui é que a disputa pelo poder é mortal. Então, se eu exercitar sem limites o meu apetite pelo poder, se eu não respeito a diferença, se eu não, sabe, acabou aqui, nós discordamos, vamos tomar uma cerveja, cara. Claro. E isso as pessoas às vezes pensam que é contradição. Não é, é o lado bom da coisa. Então, você vai no parlamento, cacete e come, e o cara, a vossa excelência é um filho dessa, né? É igual um jogo de futebol, né? Que ficou no campo, ficou no campo. Aqui fora, aqui fora. Isso. E aí vamos pegar a boa comparação, muito boa comparação. As torcidas organizadas são um espetáculo à parte. Mas se elas resolvem fazer uma guerra e que um filho de uma senhora morre, aí já passou do limite. Passou do limite. Mas me diz por que que, por exemplo, um ato, por exemplo, o que aconteceu no dia 7? Milhares de pessoas. Eu não sei nem qual foi o número total que a polícia deu. Foi muita gente. Foi muita gente, né? Lá em São Paulo, a polícia estimou em 125 mil pessoas. É uma das maiores manifestações na Paulista. É, tinha bastante gente. Brasília foi um fiasco, não deu 40 mil, 50 mil. Brasília foi um fiasco. Enfim, tem uma manifestação que as pessoas vão até a rua pra dizer o que elas acham. E elas não cometeram nenhum ato violento, ficaram todos numa boa, todo mundo, família e tal. Por que é que essa manifestação está sendo tratada por parte da esquerda e pela imprensa como uma manifestação não democrática? Não foi o que aconteceu embaixo, a não ser algumas coisas. Então, vamos lá. O que é que é democrático e o que é que não é? Então, eu expressar com eloquência, com grito, com entusiasmo, com paixão as minhas convicções, está tudo certo. Agora, eu abri uma faixa dizendo, intervenção militar já, isso é apologia ao crime. Mas aí é individual, né? Sim, ou grupos. Então, veja, lá embaixo eu também faço de conta que não aconteceu nada. Porque as pessoas... É, porque tinha um lá pedindo monarquia, cada um pediu uma monarquia. É isso, é muito doido e tal. Mas aqui em cima, onde estava o Bolsonaro, não vou mais obedecer o da Ordem do Supremo. Opa, crime de desobediência, está capitulado no Código Penal, praticado por um agente público, chefe de Estado, crime de responsabilidade. É de atentar contra o regular funcionamento. Cai, não é em golpe, cai na estratégia do crime de responsabilidade. Porque golpe a gente encara e perde para ele ou derrota ele. Definitivamente não é o caso. Seria se o plano tivesse funcionado. Qual era o plano? Hoje estou melhorando as minhas informações. O plano era o seguinte, chegava uma tropa em Brasília, já na véspera, ocupariam com a conivência de uma parte da Polícia Militar do Distrito Federal, a área isolada da Praça dos Três Poderes, que tinha uma ordem do Supremo de não ocupar. Invadiriam o Supremo, invadiriam o Congresso Nacional, estabeleceriam uma espécie de desordem geral a justificar o quê? O Bolsonaro determinar um estado de sítio e chamar as Forças Armadas para a restauração da lei e da ordem. A gente chama o GLO. Esse era o planozinho do Bolsonaro. Fracassou. Fracassou porque o Supremo foi bem informado disso, infiltrou gente lá dentro, a inteligência e tal, e saíram desarmando. E o próprio presidente do tribunal ligou para o Exército e ameaçou ele próprio convocar a GLO, que ele pode fazer também. E aí o Exército recuou. Seria uma forma de uma intervenção militar, praticamente? O delírio do Bolsonaro seria essa. Mas, na verdade, eu digo a você, é um delírio. Porque não há ambiente, nem interno, nem no mundo. Porque, repare, a memória que nós temos, você é muito moço, mas a memória que se tem na América Latina é de uma sargentada, não é? É extremamente moço, jovem. Mas, veja, a minha geração viu isso acontecer. Na verdade, em 64, eu tinha sete anos de idade. Então, as pessoas mais antigas que viram. Mas eu estudo compulsivamente e hoje os documentos americanos estão liberados. Então, eu fui um pesquisador visitante nos Estados Unidos durante um período e eu vi esses documentos todos, a gente ouve os áudios, as fitas, ver filmes e tal. Então, os americanos trabalharam com a coisa. Por quê? Porque havia uma guerra fria. O mundo estava num tal de crê ou morre. Ou você era comunista do lado soviético ou era norte-americano do lado ocidental. E não tinha espaço para... Sabe, eu não sou nem preto nem branco, eu sou diversos tons de cinza, não tinha isso. É bom lembrar, em 62, um ano e pouco antes do 64 aqui, os americanos quase levaram a humanidade... Os americanos não, os soviéticos e americanos quase levaram a humanidade a um confronto nuclear. Porque não existiam mísseis balísticos, essa que alcança via foguete do outro lado do planeta. E então, os russos botaram, os soviéticos botaram mísseis em Cuba, que fica a 120 quilômetros. De noite dá para a gente ver a luz de Fort Lauderdale e da Flórida. Dá para ver as luzes. Então, pela primeira vez na história moderna, na história, os americanos tiveram o território deles ameaçado. E o Kennedy botou o dedo no gatilho, assim como o Khrushchev botou o dedo no gatilho. E aí, por trás dos panos, se acertaram, os americanos tiraram mísseis da Turquia, que fica mais ou menos ali na linha já de divisão do Ocidente com o Oriente, e os soviéticos tiraram os mísseis de Cuba. E a humanidade respirou em paz. Logo em seguida vem o Brasil, o mais importante país da esfera de influência norte-americana, em que havia uma propaganda de que nós estávamos caminhando para sermos um satélite. O que aconteceu? Isso foi uma grande mentira, uma grande ilusão. E aí, em 1964, acontece por causa disso. Então, mas esse ambiente não existe mais no mundo, percebe? O mundo não aceita mais esse tipo de coisa. E o Brasil, as pessoas não têm muita noção, como qualquer outro país, depende, sabe, vitalmente, como a gente depende para respirar, das relações internacionais. Então, veja, todo o aparato que nós estamos usando aqui é eletroeletrônica, celular, tablet, etc. Tudo isso é importado. Então, para a gente pagar isso, a gente precisa vender soja, milho, boi e tal. Se a gente entra num processo de banditismo internacional, eles fazem um embargo de um mês liquida. Então, não existe isso. O Bolsonaro é um delirante. Por quê? Porque ele vem dessa época. Ele era um capitão, e era um capitão absolutamente despreparado, e tentou uma coisa terrorista, de soltar bomba nos quartéis, por dinheiro, por salário. Em 2018, você disse que se você fosse eleito, você colocaria o Judiciário e o Ministério Público de volta nas suas caixinhas. Sem dúvida. E que soltaria o Lula. Não, não, soltaria o Lula já é fake news. É fake news? É. Isso também não é um ato antidemocrático e cairia num clima de responsabilidade? Não, veja o que é caixinha. Eu falei o seguinte, olha, o Brasil precisa fazer com que os poderes voltem para as suas caixinhas. As caixinhas, a gente que é gestor, trabalha com organograma. Então, tem uma empresa, a empresa tem o Conselho de Administração, tem o presidente, tem o secretário executivo, vai ter o departamento de pessoal, tem o departamento financeiro. Essas são as caixinhas. E o que está acontecendo no Brasil, lá como hoje, lá como hoje, é uma verdadeira barafunda. Você concorda, então, que o STF, por exemplo, está passando do ponto? Muitas vezes. Então, por exemplo, o jeito do Bolsonaro reagir, você condena. Sim. Mas exatamente o que ele está reclamando, você não condena. Não, mas do que o Bolsonaro está reclamando? Você consegue saber, não? Mais ou menos, reclama de tanta coisa, mas basicamente... Em relação ao Supremo, está um pouco exagerado. Mas ele está reclamando o quê? O que ele está reclamando do Supremo? Ele reclamou, ele propôs uma lei, uma coisa nova, uma mudança do sistema de impostos, e o Supremo não deixou acontecer? Não aconteceu? O que o Bolsonaro está apavorado? É que essa semana, Rica, essa semana, o Supremo vai julgar se o Flávio Bolsonaro tem direito ou não a fórum privilegiado que ele esculhambara a vida inteira. Cara, o Flávio Bolsonaro entrou de boca na roubalheira, e quem ensinou a ele, desde pequenininho, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro roubava tudo. Ladrão? Ladrão. Eu fui colega dele, cara. Minha mulher não gosta do que eu fale, mas assim, eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Eu desafio as pessoas, assim, eu não quero esculhambar ninguém. Bom, nós estamos conversando, mas repare, se você faz um discurso moralista, ah, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra, você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, sim, concordo. Então, veja, eu vou afirmar que, categoricamente, o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara, assim, o deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, 600 reais de gasolina, o Bolsonaro, 10 mil. Na época, na época, 600 já é uma puta grana, na época. 10 mil, imagina. E aí eu abastecia em Brasília, onde a gente trabalha, o Bolsonaro abastecia na barra. Quanto? 2.800 litros. Cabe quantos tanques de gasolina? Não era um barco. Porra! Perceba, o Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Tinha cinco funcionários... Que é a tal da rachadinha. É, mas rachadinha é uma conversa para enganar a besta. O Bolsonaro pegava... Sabe o que é rachadinha? Você que está passando dificuldade, com o seu cartão de crédito furado, com o nome no SPC, rachadinha é o seguinte, eu tenho direito a botar 20 assessores, que não cabe no nosso gabinete. Vai ver quantos você botava. O Bolsonaro botava 20 nomes, dos quais 10 nunca pisaram lá. Assinava o recibo, levava 10% e botava 90% no bolso. O Bolsonaro comprou vários imóveis com saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Como é que você comprava um imóvel? O Flávio Bolsonaro agora, meu irmão. Porque nem pudor tem. Foi lá e comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A mãe do 04 agora está enrolada num negócio que é um negócio mal cheiroso, sabe? Alugou, ganha 6 mil reais, oficialmente alugou uma casa por 15 mil e todo mundo está dizendo que não é aluguel, é de ará, que ela foi comprar. Então, assim, tudo isso eu tenho um documento. Por que ele não me processa? É isso que eu ia dizer agora. Você categoricamente está dizendo que o cara é ladrão. Se ele quisesse te processar, ele... Nunca fez. Ele te processaria por isso. Aliás, fez uma vez e tirou. Porque eu disse perfeitamente, eu vou provar o que eu estou dizendo. E esse crime da rachadinha, que evidentemente é crime e tem que acabar... O nome desse crime, no Código Penal, já que você falou em direito, eu sou professor de direito, é peculato. Peculato. Não é rachadinha. É não, rachadinha é o popular. É a brincadeira da imprensa brasileira. É que aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é, né, mas a gente vai lançar... Os caras vão inaugurar aqui um viaduto, eles já lançam, chamando de mergulhão, e o próprio prefeito já fala, lançamos um mergulhão, ninguém leva o nome de nada. Pois o nome disso no Código Penal é peculato. Peculato. Eles têm uma alegação, muita gente tem uma alegação, diz o seguinte, fala, cara, mas olha só, por mais errado que isso esteja, todos os gabinetes faziam. É verdade? Eu nunca fiz. No teu gabinete nunca teve isso? É só examinar. Mas é uma praxe da política? Não digo que são todos, mas é muito, muito generalizado. A maior parte faz. Porque na mesma lista que aparece... Agora, qual é a diferença, Rica? O pecado do pecador, todo mundo no Brasil, na nossa cultura, desculpa, perdoa. O cara diz assim, não, padre, eu pequei, né, então vai lá, meu filho, ajoelha aí no milho, reze tantas coisas e tal, você está perdoado. Isso é da nossa cultura, da tolerância e tal, o pecado do pecador. O que não se perdoa é o pecado do pregador. Esse é o problema do Bolsonaro, percebe? O Bolsonaro é corrupto e fez a campanha enganando a maioria esmagadora do povo brasileiro que encheu o saco da ladroeira grave do Lula e do PT, porque aí a corrupção foi levada ao centro do modelo de poder. Aí não tem erro, meu irmão. Aí é Palocci. Palocci, as pessoas esquecem rapidamente, mas o Palocci é fundador do PT. Braço direito. O Lula entregou para ele o comando do governo na economia, que é o que interessa. Aí o Palocci vai lá, foi pego pela polícia, pela justiça, devolveu 100 milhões de reais. Devolveu, cara. Se não chega, diz a gente que está aqui. De onde é que vem esse dinheiro? Não, eu roubei. Eu confesso que eu roubei e tal, para diminuir a pena. Chama delação premiada. E ele conta a história de fazer corão frade de pedra. Mas aí o Moro vai, troca os pés pelas mãos, pega a corda, muita homenagem, muita gravatinha, não sei o que e tal, ao invés de fazer as coisas, como a gente diz, by the book, pelo livro, fazer direitinho e tal, resolve precipitar as coisas, assumir o comando, muita vaidade e tal. E eu dizendo, está semeando nulidade. Já, já o Lula vai solto, porque vão dizer que está tudo nulo. Não é porque eu sou profeta, acontece no Brasil, a Operação Satiagra, a Operação Castelo de Areia, que a imprensa vive de novelinhas. Ninguém aguenta a novela há muito tempo, né? Vai lá, oito meses de novela, chega no limite, ou acaba a novela, a novela vai perder a audiência. Vira malhação. E assim, vira malhação. E assim, é boa essa. E assim vive a mídia. Então, a mídia tem o escândalo da Lava Jato. Pô, foi espetacular, hora nobre, todo mundo esculhambando. Aquilo furou o tumor da roubalheira, mesmo. Não, foi feio, foi feio. Foi para valer. Quer dizer, aí o seguinte, Eduardo Cunha é ladrão, Sérgio Machado é ladrão, Romero Jucai é ladrão. Isso tudo é mesmo, de verdade. Não tem conversa que o Lula loteou o governo todinho com a roubalheira generalizada. Todos os tesoureiros do PT presos, todos. Então, aí não dá para esconder. Mas o Sérgio Moro vai lá e diz assim, faça assim, faça assado. Abandona o lugar de autoridade, vai para o Zola Forte, se exibe, vira político. Como é que o cara... Bem, francamente, vamos raciocinar juntos. Então, eu sou juiz e, de repente, você é candidato contra mim, ou você é candidato contra o meu candidato, eu pego e lhe condeno. O último cara para quem eu posso trabalhar é o seu adversário, concorda? Pelo menos na minha ética. E ele tem essa postura duvidosa duas vezes, porque quando ele abandona o Bolsonaro, ele vira colunista do Globo, que é um inimigo do Bolsonaro. O colunista, ele é pior. O Sérgio Moro é uma pessoa muito perigosa. Porque sabe para onde ele trabalha hoje? Não. Você me perguntou, e você, político e tal? Como eu não tenho mandato há muitos anos, eu tenho vida privada, está certo? Mas o Sérgio Moro trabalha para uma firma americana que simplesmente está nomeada como administradora da massa falida da Odebrecht, que ele, Moro, quebrou. Isso que eu estou dizendo. O Sérgio Moro trabalha para uma empresa americana, está morando nos Estados Unidos. Crise na Lava Jato, hein, gente? Crise não, acabou. O Bolsonaro liquidou a Lava Jato, acabou a Lava Jato, está todo mundo varrendo para baixo. Ele está defendendo aquilo que ele... Ele está trabalhando e ganhando dinheiro numa firma americana que administra a massa falida da Odebrecht, cuja empresa de engenharia pesada brasileira quebrou. Por conta da Lava Jato. Só tem santo... Então, cara, condena o Lula, que estava politicamente liquidado, porque todo mundo viu a irresponsabilidade, a irresponsabilidade do Lula de botar o Temer, a irresponsabilidade do Lula de botar a Dilma e o desastre que aconteceu. O Lula estava liquidado politicamente. Não, e o Sérgio Moro transforma o Lula numa vítima e aí vai ser ministro do cara que ganhou a eleição. Ato contínuo, rompe com o cara que ganhou a eleição, vai trabalhar por bandido, por grana. Temos aí alguns pontos realmente para ser... Mas não acredito no que eu estou dizendo, confira, confira. Peça as pessoas para olhar no Google, eu estou pedindo no Google para... Onde é que o Sérgio Moro trabalha hoje? Bota no Google. Você é um cara de esquerda, declaradamente. É, a minha formação é de centro-esquerda. E aí tem uma parada que eu queria te perguntar, porque eu vi ontem um vídeo seu, que você falava o seguinte, que você temia por mortes no dia 7 de setembro. Nas manifestações do 7 de setembro você temia por mortes porque é muito perigoso, as pessoas estavam muito inflamadas e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas você não teme por mortes quando as manifestações de esquerda, que são quase que invariavelmente de final violento, confronto com a polícia e normalmente bem piores do que as de... Veja a minha opinião sobre isso. Eu tenho advertido sistematicamente, quando aconteceu, por exemplo, um protesto da esquerda contra o Bolsonaro, eu disse que não ia, porque não estava na hora da gente fazer aglomeração, estavam morrendo duas mil pessoas por dia, que eu achava uma contradição, a gente esculhambar o Bolsonaro como eu esculhambo e ir para a rua, a pretexto seja do que for. Isso é surreal. Mas respeitava quem ia, mas fazia um apelo, também está no Google, meu irmão, se você for, vá com cuidado, se proteja, bota a máscara, cuidado com os provocadores. Eu estou muito angustiado com isso de um tempo para cá, sabe? Porque de lado a lado o Lula vive disso, do nós contra eles. Os dois estão doidos para produzir uma vítima do seu próprio lado. Compreende o que eu estou dizendo? Sim, um é bom para o outro. Claro. E a gente precisa desarmar essa bomba. Então, minha conduta não interessa se é esquerda ou direita. Eu tenho a mesma opinião. E aí você é o cara que vai desarmar bomba? Olha, eu me esforço. Você é o cara que vai chegar no meio dos dois? Eu me esforço. Porque, assim, claramente, no popular, você está se posicionando como a terceira via. Mas, veja, a terceira via é uma expressão preguiçosa da mídia. Tudo bem, mas naquela ideia, só tem o Lula e o Bolsonaro, você está se posicionando dizendo Mas não aconteceu uma eleição em 2018? Sim. Onde é que eu estava? Candidato. Mas contra o Lula? Sim. E contra o Bolsonaro? Sim. Confere? Confere. Produção? Confere. Ou o Google e tal. Então, veja bem, eu estou nessa luta há muitos anos. Eu fui candidato em 98 contra o Lula e contra o Fernando Henrique. Mas naquele momento, ninguém clamava por uma terceira via. Hoje, muita gente espera pela terceira via. Não, mas eu dizia, isso é uma bomba. Isso está armando para o Brasil uma tragédia. É só recuperar o Google. Essa é a sua melhor chance? A minha melhor chance disparar. É a última? Não se deve dizer isso, mas eu não pretendo disputar mais do que essa última vez, não. Mas tu falou também que o Bolsonaro Guedes foi embora para Paris. Não, eu nunca disse isso, não. Não, não, não. Não, não, não. Muito gente falou. Você falou que se o Bolsonaro Guedes ele ia embora para Paris. Não, não, não. Veja, eu não vou abandonar o Brasil porque minha vida é aqui. Eu não tenho patrimônio, não tenho empresa, não me associo com ninguém. Enfim, não me interessa. Mas o meu país é a minha paixão, o meu amor. Você está olhando no meu olho o que o espectador não está... A minha paixão é o Brasil. Percebe? Eu nunca me interessei por dinheiro. Não tenho sociedade, não tenho rádio, não tenho TV. O ministro da Fazenda dava as cartas na economia brasileira. Prestigiadíssimo pelo Lula, prestigiadíssimo pelo Fernando Henrique. Achava que não era correto. Coisa simples que eu só estou contando agora. Me elegi governador do Ceará, o mais jovem da história, 32 anos de idade. Já pensou? Tu tem 40 aí? Dois. Dois. Eu com 32 era governador do oitavo Estado brasileiro. Aí morava numa casa alugada. Aí resolvi não ir morar no Palácio, porque achava um luxo que não devia, sabe, me iludir para poder não tomar gosto dessas coisas. Aí no auge do sucesso, ministro da Fazenda e tal, resolvi parar com a política. E fui ser visiting escola, pesquisador visitante em Harvard, nos Estados Unidos. Chegava sexta-feira, que acabava o meu trabalho de ler, compulsivamente estudar. Ia para casa, danava ouvir música brasileira e chorar mesmo. De saudade. De longe de casa. Eu sou tarado por esse país. Sou louco pelo Brasil. E, enfim, não tenho queixa nenhuma. Mas você está com um pouco defeito, hein? Você está com um pouco defeito. Por exemplo... Até agora você está pintando um candidato ideal. Me fala aí uma coisa que você fez e você se arrependeu. Não tenho arrependimento na vida pública, não. Agora veja... Você não cometeu um erro? Ah, claro que sim. Lógico, lógico. Nenhum pra ferir alguma coisa de gente... Não, não. Tudo bem. Nenhuma maldade. Mas qual foi o grande erro da sua carreira, por exemplo? Olha, eu fiz piada machista. Fez, já? 20 anos atrás eu fiz uma piada... Mas 20 anos atrás não era uma piada machista esse gabuto. Bom, raríssimas pessoas têm essa sensibilidade. Mas foi. E eu já me desculpei muito por isso. Mas talvez tenha sido publicamente o meu maior erro público, digamos assim. Mas pessoalmente, talvez o erro que eu deva confessar mais é o seguinte, é que eu faço um esforço imenso para ser uma pessoa normal na política. Às vezes a gente não consegue, mas eu faço um esforço imenso. E quando eu não tenho responsabilidade, eu não tenho cargo, eu não tenho mandato, não sei o quê, então eu sou uma pessoa normal. Eu vou para o bar, eu não ando com segurança. Eu acabei de chegar aqui no seu estúdio. É verdade, não tinha, não tinha. Não ando com segurança. Ele não é muito grande. Não, o Vicente é meu assessor de imprensa. Acho que se der briga, não vai ser ele que vai resolver. Não, é valente, é valente. Não, não boto fé, não. Mas enfim, eu não uso arma, não uso segurança e gosto de ir para o bar. Então eu vou para o bar... Tomar um, um pagodinho, não? Tudo, pagode. Gosto de tudo isso. E aí um cara que é da vida pública, os meus amigos da política, não vão. Por quê? Porque no bar é o lugar onde as pessoas estão à vontade. E político lembra sempre uma coisa ruim. Ou uma coisa muito boa. E aí você está no balcão, você diz, ah, sou seu fã, abraça, lhe cospe todinho e tal. Esse é o lado bom. Ou tem um cara que está ali puto com tudo que está acontecendo na vida e vem um cara que representa essa contradição. Ele diz, é, sou filho da puta. Vocês estão numa situação difícil para caralho. Não que difícil. Difícil é ser servente de pedreira. Não, mas difícil que eu digo no sentido de que ninguém acredita. Você fala, eu sou político. Filha da puta, bandido. Não tem a opção de imaginar que... Você paga pela categoria. É, você paga pela categoria. Não tem mais benefício da dúvida. Pois, olha, eu ando. O maior dessabor que eu tenho, o caba grita, Bolsonaro! Aí eu pego... Eu até me irritava um pouco. Agora eu diz assim, não cansou de passar vergonha ainda não, irmão? O caba fica todo... Você acha Bolsonaro pior que o Lula? Ah, é muito pior. É mesmo? Muito pior. Em qualquer argumento que você queira considerar. Você acha, por exemplo, que com tudo que a gente descobriu... Agora eu fiquei curioso. Tudo que nós descobrimos do PT é muito grande. Foi, inclusive, dito como o maior roubo da história do mundo já identificado no governo. Foi surreal. A roubalheira do PT era central e a responsabilidade é do Lula. Exatamente. Ele é o líder lá do Pará. Então, os sopondistas morais, eles são iguais. Sopondistas morais. Você consegue colocar na mesma prateleira? Mesmo que o Bolsonaro roube gasolina e tal? Não, a questão é de humanidade. Você bota na mesma prateleira? A questão é de humanidade. A questão é de humanidade. O Lula é um cara da democracia. O Bolsonaro é um cara da ditadura. O Lula é um cara do lado humanista. Com todas as mentiras e picaretagens e demagogias, o cara é do diálogo, é da conversa, é da lambança, é da mentira. Muita. O Lula adora mentir. Tem pouco apego à verdade. O Bolsonaro é mau. E mente bem pra caralho. O Bolsonaro é mau. O Bolsonaro é perverso. O Bolsonaro não tem empatia. Assim, isso eu conheço... Em 93... Por quê? Mas você diz isso por causa dos mortes, das vacinas e etc. Mas antes de tudo, eu conheço o Bolsonaro... Em 93, eu ia te contar, eu era governador do Ceará. 93. Você não tinha nascido ainda, eu não estava pertinho de nascer. Não, eu já tinha sim, pô. Eu nasci em 78. Pois é, em 93, eu era governador do Ceará e o tal Bolsonaro já falou uma aberração, uma perversidade dessa e eu propus no Jornal do Brasil aqui que ele fosse caçado e preso. Em 1993. Depois, colega dele, ou contemporâneo, mesma época, deputado, ele disse que votou em mim pra presidente. Olha que fofo. Ele disse pra mim, votou em mim, passava no meu gabinete, me consultava sobre coisa. Então, o Bolsonaro é um cara perverso. Ele é mau. Se tivesse o voto impresso, dava pra conferir. Meu irmão, desculpa. O PDT, não sei se você sabe, foi levado aí a... Eu ia te perguntar sobre isso, mas você foi a favor do voto impresso. Não, o PDT é programaticamente a favor da redundância da urna. Sim, sim. Porque a imprensa inventou, não é, que está defendendo a voltar a chapa de papel. É, é isso aí. Eles deturparam a história, não era isso. O que existe no mundo é uma máquina de votar, uma urna eletrônica de segunda geração, em que você vota igualzinho. Ali aperta o 12, aparece o retratinho. Não, você não pega no papel. A urna mesmo, você não pega. Aparece uma fitinha, como se fosse um rolo de cartão de crédito. Aparece a fitinha por trás de um plástico. Aí você vê, confere, aí confirma. Aí, quando você confirma, picota e cai. Dentro da urna, para ninguém mexer nela. Pronto. Qual era o problema disso? Nenhum problema. Nenhum problema? Agora, o teste do Bolsonaro, né, começa a discutir fraude. O bicho é pirado. Você acha que não tem a menor possibilidade? Não tem, porque, veja, ela é auditável. E ela é todo ano. Você, por exemplo, você é jovem, está ligado aí nas tecnologias e tal. Na hora que houver um chamado, você pode ir lá e tentar hackear. Eu já denunciei, por exemplo, o código fonte. Da urna, fica no controle da ABIN, que é a agência de inteligência do governo federal. Portanto, é estranho isso. Mas você, com o código fonte, você não acessa o voto. Compreende? Então, assim, qualquer dispositivo eletrônico em rede é hackeável. Qualquer um. As nossas urnas não são em rede. Elas só entram em rede para apuração. Mas, antes disso, cada urna... Não sei se você nunca prestou atenção nisso. Quem presta atenção nisso é político. Então, veja, quando acaba o dia, 17 horas, 18 horas, acabou a fila, votou todo mundo, o cara aperta um botão, faz a totalização e a urna solta-o. Ela já entrega você na mão. Você entrega fisicamente, se eu tenho uma estrutura de fiscalização, o fiscal credenciado recebe na mão o espelho já com os votos. Ciro Gomes, 50 votos, Bolsonaro, 12 votos, Lula, 10 votos e tal. Você viu que eu já ganhei aqui. Eu vi que nessa onda aí, tu foi no primeiro turno, né? Esse é o plano. Amoedo, 2 votos, você já sai com o papel, tá certo? Então, um partido organizado pode fazer uma totalização à parte do 3SE e rivalizar com o dele. Aí elas entram em rede, o espelho, entendeu? Então, elas são seguras. O erro do Bolsonaro foi esse. Botar em dúvida, isso. Só um cara que ganha uma eleição, bota em dúvida a sua própria eleição. O cara é pirado. Ele acha que ele ganhou no primeiro turno, né? Mas é mentira. Sabe o que é? Ele sabe que vai perder a próxima. E tá imitando o Trump porque é o mesmo assessor, botando defeito já antecipadamente na urna pra tirar a legitimidade do resultado. Vou falar em Trump. Eu tenho uma questão que eu sempre falo com... O nome do cara é Steve Bannon. Vão lá no Google, porque esse cara tá por aqui, ó. Você tá no Google, né? O Google tá de patrocínio, né? Não, eu tô pedindo pro Google porque político tem que ser conferido. Tem que conferir. Eu falo muito isso pro pessoal de esquerda. Eu não sou um cara de esquerda, nem um cara de extrema direita. Mas eu sou mais à direita do que à esquerda, principalmente na parte econômica. Quando você vê o Trump ser eleito lá e o Bolsonaro ser eleito aqui... Por favor. Quando você vê o Trump ser eleito lá e o Bolsonaro ser eleito aqui, vocês imediatamente consideram uma aberração. Fala-se, meu Deus, esses valores, o mundo não pode aceitar isso e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas mesmo que você considere uma aberração, não passa pela cabeça de vocês assim, peraí, 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 peraí. Tem um recado aqui. Ô, Ricardo, você não me acompanha mesmo. Qual é o recado? O recado é o seguinte, eu sou um democrata visceral. Mas qual é o recado? O que o mundo está dizendo quando ele bota esses dois perfis? Que o que está posto está errado. Você nunca leu meus textos, eu escrevo, escrevo livros, escrevo... Aí você parou de escrever de futebol, pô. Se eu tivesse continuado, eu estava lendo. Eu não te culpo, eu não te culpo, porque esse é um assunto muito chato, especialmente para o jovem. A política brasileira virou uma abstração quando não um barulho mal cheiroso e tal. Aqui, está difícil, hein? Porque, porra, a minha maior discussão está muito loura. Quando o Trump se elege, eu faço uma série de reflexões denunciando aquilo que é uma denúncia antiga, o comportamento trágico do controle dos democratas, que se rendeu completamente ao neoliberalismo financista e corrupto. Essa família Clinton, não sei o que e tal, é um atraso do atraso do atraso. Inclusive, nas questões práticas do Brasil. Você não tem ideia do que eu já conheço. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Não quero nem imaginar o que você viu. Eu tive um cacete com o Larry Summers, que foi secretário do Tesouro Americano. O Itamar Franco ficou horrorizado. Tu bateu a boca com o cara? Com o Larry Summers, porque o cara se culhambou o plano real, como se ele fosse o chefe do Brasil. Eu disse, não, quem manda no Brasil são os brasileiros. Enfim, é uma velha história. Então, eu não tenho nenhum afeto, nenhuma admiração. E eu sou um democrata visceral. E eu vi na eleição do Trump coisas que aconteceram, que é a negação do neoliberalismo. O Trump assume os Estados Unidos com um discurso de política industrial. American First, na verdade, o slogan dele quer dizer o seguinte, protecionismo. Coisa que eles, para nós, negam. Dizem que, para nós, não pode, que o Brasil tem que facilitar as fronteiras, tem não sei o quê. Mas o que aconteceu? Na sequência, o Trump começa a se basear em coisas que são muito fascistas, que não são liberais. O liberalismo político é uma obra admirável, à qual a humanidade inteira aderiu. O que é fascismo, senhor? O fascismo é uma ideologia totalitária, que organiza um poder que constrange as populações por exacerbação da diferença. Então, pega lá, o Trump era a migração. Então, o cara faz um muro e começa a prender migrantes fodidos, ferrados, e separar mãe de filho e tal. Coisa que continua. Mas você acha que o certo, então, era deixar o cara entrar ilegal? Quem? Não, mas tratar isso de uma forma mais humana, eu acho que sim. Porque, repare... Como é que se trata isso de forma humana a partir do momento que eles estão invadindo, por exemplo? Apostando no investimento no México. Mas os Estados Unidos têm que educar o México para não receber as pessoas? Veja, há uma forma. Como é que eu devo resolver o problema? Reprimindo e separando famílias, mãe de filhos, que são vítimas? Mas se o seu vizinho fosse meio mal educado, você pagaria uma escola para ele? Mas vamos ter clareza, como é que o Brasil administra esse problema? Ciclicamente, o Brasil tem um momento melhor, paraguaios, uruguaios, argentinos, chilenos, colombianos, haitianos, vem para nós. Como é que o Brasil tradicionalmente resolve isso? A gente recebe, cara. A gente recebe. Mas a gente não pode... Você já ouviu falar no Brasil, pegar uma família de haitiano, confinar numa prisão dentro do aeroporto de Guarulhos, separar a mãe de filhos, deportar a mãe, ficar com o filho sem saber para onde a mãe foi? Não, mas... Isso é o que o Hitler fez com os judeus. Mas esse é o nosso perfil. Sim, mas nós somos pobres. Os Estados Unidos têm o direito de ter a ideia deles, de que eles não querem. Veja, você tem todo o direito de pensar assim, tá certo? Porém, eu estou propondo que você raciocine... Não, eu entendi o tanto disso. Dando um exemplo prático. Mas eu entendo que os americanos têm uma maneira deles lá de... Ok, isso é o hipernacionalismo. E eu sonho com a humanidade sem fronteiras. Você acha que tem alguma chance? Olha, a Europa não já se celebrou praticamente? São séculos de guerra. Séculos de guerra. Inglaterra contra a França, a França contra... As guerras mundiais, a Alemanha contra todo mundo. Hoje são uma nação só. Eu sou tão desiludido com as possibilidades do mundo viver em paz que eu já... Não, rapaz, a questão é harmonizar a condição de trabalhar e produzir para você viver onde você nasceu. E essa é a questão que eu quero te ponderar. Os americanos estabeleceram um mercado comum com o México que se chama nafta. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam o capital deles, atravessam a fronteira e abrem empresas aqui na fronteira. E abrem para quê? Para arbitrar mundo de obra mais barata, restrições ambientais menos hostis, porque lá nos americanos, dentro deles, eles são muito corretos consigo mesmo. Mas, com os outros, eles não querem nem saber. E aí, pegam toda essa riqueza e exportam. Aí, no dia que isso aqui tem uma crise, os americanos têm uma crise, isso aqui entra... Tem uma tosse aqui, entra em pneumonia mortal. E resta um caminho, migrar. Porque eu estou aqui do lado, lá do outro lado tem emprego, onde eu ganho 10 dólares por hora, aqui eu ganho 10 dólares por mês, se eu conseguir. Então, veja, isso é um problema da humanidade. Como é que a gente resolve isso? Estabelecendo um muro, matando pessoas que são vítimas disso? Ou consertando uma ordem internacional que se preocupe com a origem, com a causa dessa miséria e da concentração de reino? Não, eu concordo inteiramente. A minha questão é que... Como é que eu estabeleço, por exemplo, que os Estados Unidos vai partir do seguinte princípio? Não, eu vou estabelecer o melhor para o mundo. Sendo que a primeira obrigação dele é cuidar do dele. Dependendo dos seus interesses, essa é a ética deles. Aí, se eu ali em volta, tem 10 fazendo errado. Aí, você fala... Mas, peraí, mas dependendo do interesse envolvido, essa é a ética deles. Por que os americanos foram fazer no Afeganistão? Por que eles foram fazer no Vietnã? Eles se consideram os juízes do mundo. Então, para exportar valores e defender interesses, riquezas. Está aqui, parei. Entrevista do meu visto daqui a uma semana. Tomara que o cara não assista. Porque eu falei mal agora dos Estados Unidos. De quem? Você não falou não, rapaz. Eu quero ir para a Disney, porra. Você não falou mal dos Estados Unidos. Você não falou... A sociedade americana é uma sociedade muito interessante. Mas, entre as sociedades ricas, é a mais desigual e a desigualdade está se aprofundando. Porque tem um erro grave. Um erro muito grave de posicionamento no mundo. Então, veja. Como é que você pode resolver essa equação? Ora, por que os americanos não fazem um conjunto pesado de investimentos nas causas originais? Os ingleses, quer dizer, os europeus estão fazendo. Muitos exemplos de investimento nas causas da migração. Marrocos, Argélia e tal. Estão tentando trabalhar. Isso é muito mais humano. Mas os americanos são mais espertos que você imagina. Quando tem uma crise de salário, que a economia bomba, 4% de crescimento, para eles é muita coisa, começam os salários a crescer, eles afrouxam a política de migração para poder trazer os salários para o Brasil. Quando eles estão em crise, aí eles apertam a migração. Então, não é uma questão moral nem nacional. É uma questão de conveniência. Você acha que a eleição do Trump e do Bolsonaro, então, ela tem toda uma questão econômica? Absolutamente. E você não acha que tem também uma questão cultural em relação ao pessoal mais conservador? Falar, cara, vocês estão passando o limite. O mundo está ficando perdido demais. Você está corretíssimo. Tem uma guerra cultural. Agora, deixa eu acrescentar. No dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, eu cumprimentei o Bolsonaro publicamente, dei os parabéns e desejei boa sorte para ele. A Gleisi, presidenta do PT, recusou-se a comparecer ao Congresso Nacional para dar posse e foi para a posse do Maduro na Venezuela. Então, isso é a guerra cultural, percebe? Aqui no Rio de Janeiro, francamente, um povo maravilhoso como o Rio de Janeiro, onde nós estamos, 70% votou no Bolsonaro, tendo dado sequenciais vitórias e tal. Por quê? Porque o PT daqui é um misto de corrupção com uma agenda completamente pirada. Então, você acha que, por exemplo... Que colide com a moral popular, que não respeita a religiosidade do povo, que quer impor de cima para baixo uma percepção da política que não tem nada a ver com a vida dos nossos nacionais, copiada dos Estados Unidos. Não tem nada de esquerda. Esse é que é o grande problema. Eles estão desmoralizando o ideário de esquerda porque isso não tem nada de esquerda. Compreende? Estou falando... Eu tenho vontade de dizer o nome, o pessoal não quer que eu diga, mas... O PT lançou a Márcia Tiburi, cara, candidata à governadora do Rio. Aí a turma pega uns arquivos da Márcia Tiburi defendendo... Eu posso dizer? Ela está lá, está no Google. Não, eu quero que você diga o que você quiser aqui. A turma recupera. Não é para dizer não, não. Olha lá, tomou um pito da mulher. Da mulher, a mulher que manda. Rapaz, mas tomou um pito agora, fazia tempo que eu não vim. Mas tem outra fita dela que, num certo contexto intelectualóide, despreocupado com a questão popular, no Rio de Janeiro, onde a violência tomou uma centralidade gravíssima, ela começa a desenvolver um discurso explicando a lógica do assalto. É foda. Percebe? Ela acha lindo. E no lugar onde ela foi tomar uma mais tarde, ela tomou mais, que coisa mais brilhante. Não tinha visto esse ângulo que o assalto, de fato... Percebe? Onde ela foi jantar? Eu estou dizendo desses grupelhos aqui, zona sul. Ela foi ali na Paula Lavigne, no encontro da menina. Não, a Paula Lavigne tem outro assunto. É outro assunto. A Paula Lavigne está noutra. Está noutra completamente diferente. Estou só dizendo o seguinte, que você tem razão. Existe uma guerra cultural, uma guerra cultural no mundo. Essa guerra cultural aconteceu nos Estados Unidos, essa agenda identitária, raivosa, antinacional, etc., etc., que é uma prostração. E ela se reproduziu com grande vulgaridade entre nós brasileiros. Agora, o Bolsonaro, meu irmão, é um 7-1 total. O Bolsonaro não elabora meio minuto dessa conversa. O Bolsonaro sabe o que aconteceu. Se eu só te explicar, o Trump, querendo comprar a presidência da República do Brasil, mandou para cá um cidadão chamado Steve Bannon, que era o estrategista dele, o grande marqueteiro dele. E aí o Steve Bannon veio para cá e ele é que instrumentalizou tudo isso. O Bolsonaro não aguenta dois minutos dessa conversa aqui. Impossível. Eu quero que você me julgue. Quem julgue? Não, não, vou te pedir para que você faça isso, porque eu queria entender esse raciocínio. Porque no meu raciocínio, embora eu respeite as pessoas, eu acho absolutamente surreal, não hoje com o que já aconteceu, estou dizendo lá atrás. Em 2018, eu tenho um cenário que é o seguinte, eu acabo de assistir a maior explosão de denúncias de corrupção da história, do mundo. E a figura central disso é o PT e o Lula. Sem dúvida. E o candidato aparece ali e fala assim, eu não sou eu, eu sou Lula. Isso, é um horror. Eu sou o cara que está preso, ou seja, nem personalidade para ser ele apareceu ali. E eu ia lá toda segunda-feira. Entendeu? Sabe o que eu disse na época? Isso não pode dar certo. Porque se der certo, não dá certo, eu disse. Por quê? Porque o Brasil não pode ficar sendo governado por pau-mandado do Lula, caramba. Aí eu tenho esse cenário. Ou seja, eu mantenho tudo isso aqui porque isso vem nos últimos anos todos. Não, para mim não tem a menor possibilidade de eu votar aqui. E do outro lado, me coloca um cara que fala assim, cara, ele é meio machista, ele é meio maluco, ele fala as paradas lá, talvez ele seja meio alinhado aí com militar, com golpe, talvez e tal. Eu estou errado em escolher aquele? Tá, por quê? Porque você aceitou o que o Lula marcou para você aceitar. Porque eu deveria ter votado no PT? Claro que não, porque não votou em mim. Não, eu estou falando no segundo turno. Ah, não, mas e no primeiro turno? Por que nós não tiramos dois? Mas no primeiro turno a minha opção era o Almoedo. Sim, ok. Tinha o Almoedo, tinha o Alckmin, tinha a Marina, sabe? E aí o que é a questão? O Lula planejou que nós tínhamos que o Bolsonaro, o Bolsonaro era um desastre que ia causar um colapso na vida brasileira, que, aliás, foi criado por ele, Lula. a crise não foi o Bolsonaro que produziu. Vamos ter clareza, quem produziu essa monstruosa crise econômica, a pior da história, foi o Lula e o PT. Sabe como o preço de um fluxo de consumismo populista e tal, não sei o quê, que quebrou o Brasil. Eu sei uns números, se você estiver interessado, assim, o crédito saiu de 15% para 55% do PIB. No dia seguinte, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome no SPC. 6 milhões de empresas estão com o nome no Serasa, quebrados, humilhados. Um milhão de estudantes brasileiros estão com o nome no SPC por causa dos fiéis. O Lula pega 40 bilhões de reais de dinheiro dos cofres públicos, entrega para empresários de educação privada, cria no Brasil os maiores conglomerados de educação privada do mundo e deixa o estudante micado, começando a vida, devendo 60, 70 mil reais. Eu vou resolver essa parada aí. Isso é um desastre. Eu conheço bem, eu fiz o cálculo, eu sou tão danado de sustentar o que eu penso, porque eu respeito as pessoas. Eu fui ao Tesouro Nacional, que foi meu subordinado, e levantei os números. Quando o Lula mandou no Brasil, ele transferiu para os ricos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros e transferiu para os pobres no mesmo período 322 bilhões de reais. Um com T de tapioca, outro com B. O Lula é um malaca, que a gente chama lá no Ceará, ele é um cantador de serpente, carismático, mentiroso, não tem compromisso com nada, com dessas... Sabe por que as pessoas que pensaram como eu estão erradas? Veja, porque qual é o modelo? Estou falando no segundo turno. Não, no segundo turno, repare, qual era a proposta do Bolsonaro? Eu entendo o que eu fiz. Eu declarei meu voto no Haddad e resolvi não ir para a campanha. Foi o que eu achei que devia fazer. Por quê? Porque ali era coisa ruim ou coisa pior. Acredito. Você acha o Bolsonaro, não estou discutindo pós-pandemia e tal, estou discutindo naquele momento. Não, eu entendo com o meu coração, porque... É porque você conhece o Bolsonaro há muitos anos. É isso mesmo. A pessoa que está ali olhando o cenário. Claro, portanto, veja. Você não acha razoável que a pessoa ali fala, porra, eu não posso ir ali de jeito nenhum. Mais do que razoável, desculpe eu lhe dizer, assim, coisas mais fortes do que o seu argumento. Estou lhe julgando como uma pessoa que fez correto. Por quê? Porque 70% do povo brasileiro, do São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, da Amazônia, do Centro-Oeste, votaram no Bolsonaro. Porque não dava para votar no outro também. Então, isso é a substância da minha análise. O que eu estou querendo é ver se a gente não repete esse erro. Então, aí é surreal, porque aí a gente volta, as pessoas que chegaram a essa conclusão poderia ter acontecido assim, bom, Bolsonaro fez um puta governo, nós estamos satisfeitos e vamos votar no Bolsonaro. É isso. Não, a maior parte das pessoas virou contrário e o Bolsonaro ainda tem um grande grupo de fãs, mas ele está caindo a popularidade dele. Não vai estar na eleição. Tudo bem. Ele não vai participar da eleição? Você acha? Não vejo como. Enfim, o Bolsonaro está ali nessa situação. E a grande opção levantada pela mídia, pela imprensa e pela classe artística é a volta do PT? Aí mesmo é pedir para morrer. Estamos completamente de acordo. É pedir para morrer. Aí você diz assim, pô, tu está falando para cacete. É verdade. Hoje foi duas horas de entrevista para a Rádio de Campos e outro não sei o quê e outro não sei o quê, porque eu estou tentando meu amor, pelo amor de Deus, meu amor Brasil. Se a gente repetir as mesmas coisas e as mesmas pessoas, o resultado vai ser o mesmo piorado. Porque agora o Lula volta com a certeza de que o crime compensa, cheio de ódio no coração, doido para se vingar de todo mundo, mas especialmente do povo brasileiro, porque ele achava que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, quebrado tudo. É igualzinho. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Percebe? E quer se eleger só na alambança. É o Lula sem carisma. Não, e vejo, cansado. Aí fala, ah, houve um golpe. Não disse que o impeachment foi um golpe, não sei o quê. Houve um golpe? Houve um golpe. Muito bem. Quem praticou o golpe? Olha o raciocínio. Foi o Senado, confere. O Senado que fez a cassação da Dilma. Quem presidiu o Senado que comandou essa votação? O Eunício Oliveira, quer dizer, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira na sequência. Com quem que o Lula não está agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira e o Renan... Por isso que é difícil, cara. Não, é difícil, não, é impossível. Ou o Brasil acorda para isso ou nós estamos mortos como nação. Você concorda que quando... Eu critico pra caralho a imprensa e a classe artística, porque eu acho um bando de hipócrita. Eu fico puto com essa porra, porque eles têm um viés. Se você olhar, você vai ver claramente que é todo mundo de esquerda. Há uma grande preguiça. Não são de esquerda. São, cara, são. Eu trabalho como jornalista. Os caras são 90% de esquerda. Uma questão, veja bem. Quer ver como prove que você também é? Eu não sou de esquerda, não. Quer ver como eu prove? Ih, rapaz, ele vai provar que eu sou de esquerda. Não, mas veja, é porque no Brasil até corromper até isso. Não, é o seguinte, a pergunta é simples. Você acha que o desenvolvimento do país é responsabilidade exclusiva das empresas ou do governo? Não, exclusiva, não. Mas eu prefiro que as empresas, que o país cresça do que o governo. Sim, mas quem marca a taxa de juros? Não, não disse que o governo tem que ficar isolado. Quem marca a taxa de câmbio? Eu não disse que o governo tem que... Quem marca a infraestrutura? Quem marca a capacitação científica e tecnológica? Mas eu acho que o governo comandar muito... Então, você já está no campo da centro-esquerda. Não, centro, vá lá. Se a gente for objetivo, percebe? A questão no Brasil, você tem razão. É que nós agora... Isso é culpa do Lula também. Porque o Lula não aguenta meia hora desse debate. O Bolsonaro não aguenta dois minutos, o Lula não aguenta meia hora desse debate. Tem muita experiência, muito traquejo, muita vivência. Está um, hein? Não, mas vamos lá. Vamos lá, Lula. Como é? Eu tenho coleções de frases do Lula dizendo que não é de esquerda. Coleções de frases. E quando você apurar, não é mesmo. O cara que transfere... E você é? Eu sou de centro-esquerda. Por quê? Eu considero a iniciativa privada um elemento essencial ao progresso da humanidade. Então, isso já me tira da esquerda ortodoxa que defendia, hoje praticamente ninguém defende mais, a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, eu acho, convictamente, que a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso da humanidade. Outro elemento, liberalismo político. Eu acho essencial o pluralismo, a liberdade de expressão, a liberdade de organização dos partidos e tal. Isso também colide com uma certa esquerda ortodoxa que defende o partido único. Enfim, o velho Manoel que está muito desmoralizado, mas remanece na Coreia do Norte, remanece um pouco na China, que é uma coisa meio ininteligível, mas a China é o partido único, é proibido ter outros partidos. Então, e o teu partido se reúne com a China e eles apoiam a tua candidatura? E a China é a maior compradora do Brasil? Sim, mas é o partido comunista chinês. E qual é o problema? A gente não deve conversar com os comunistas? Que rico. Não sei, mas quando você, por exemplo, disse em dois anos atrás, você disse que a Venezuela era uma democracia. Não, aí é uma fraude. O que eu disse é o seguinte, é que é uma democracia tão qualificada quanto a brasileira. Eu estava fazendo ironia. Mas a imagem que passa para nós, que nós somos de esquerda, é exatamente essa, do tipo assim, você vê as fotos lá do pessoal de esquerda abraçado com o Maduro, o Fidel, você fala, porra, você já me viu? Não, por isso que eu estou te perguntando. Mas você concorda que a imagem feita da esquerda é absolutamente... Mas é o ponto onde nós estamos de acordo. Você não é esse cara, você não é um socialista, um comunista. Não, rapaz, eu governei o Estado, eu comandei a economia do Brasil. Por isso que eu quero esclarecer, porque na cabeça das pessoas, e muitas vezes a cara, toda pessoa de esquerda apoia o Maduro, o Lula, o Bolsonaro, o Venezuela e tal. Você não é esse cara. É porque a política não é preto ou branco. Então vamos esclarecer. Eu, como 80% do povo brasileiro, considero que a responsabilidade por promover o desenvolvimento é do governo. Não precisa ser ele diretamente. Portanto, eu considero que a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso da humanidade. A liberdade política que o liberalismo introduziu desde os franceses, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Locke, é uma conquista. Sabe, pluralidade, a divergência, a alternância no poder, a democracia liberal é um valor definitivo. Portanto, isso me coloca num campo que me conecta com o centro. Entendi. Porém, um país como o nosso, meu irmão, tem cinco pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, que acumula a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Você acha que isso é assim mesmo? Não, acho que não. Não tem que mudar? Acho que sim. Então você é de esquerda. Não. Mas eu não acho que você tem que mudar via governo. Quem é que pode mudar isso? O sistema. O sistema, claro, mas o sistema hoje é que produziu isso, o Lula produziu isso, o Fernando Henrique produziu isso, é o mesmo modelo, meu irmão. Mas eu vou te dar um exemplo de porquê nas partes que eu não concordo. Por exemplo, você colocar uma cota para um negro numa universidade, por exemplo. Você não concorda com isso? Por quê? Porque você tem que melhorar a condição do negro chegar na faculdade. A faculdade é o topo. Sim. Você botar ele no topo, você pulou as etapas aqui e não necessariamente... Não é melhor que venha aqui embaixo e venha a mesma condição para ele chegar lá? Sabe quem inventou as políticas afirmativas? Não. Os norte-americanos. Tudo bem, mas... Isso é um elemento liberal. Eu concordo, mas são coisas que eu não consigo ver lógica. Isso é um elemento liberal. Deixa eu te explicar porquê, entretanto, no Brasil, nós precisamos compreender isso. Deixa eu te explicar. Ninguém no planeta Terra praticou a escravidão no limite radical que o Brasil praticou. Sabe quanto tempo durou a escravidão entre nós? 380 anos. O Brasil foi o país que ficou mais tempo com... Foi o último país do mundo e só aboliu a escravidão porque os ingleses forçaram a mão porque estavam perdendo competição, porque eles já tinham abolido a escravidão há 100 anos. Os americanos foram para a guerra civil por conta da abolição e o Brasil aqui, escravo. É engraçado porque na Europa os caras são mais racistas que a gente ainda hoje, né? Sim. Eles terminaram muito antes, mas eles ainda são mais racistas que a gente. Então, o legado escravista funda o capitalismo brasileiro. Então, se você olhar assim, qualquer corte, qualquer corte que você queira considerar, vamos lá, acabaram de ser desempregados 8 milhões de pessoas na pandemia. 8 milhões de brasileiros perderam o emprego. Bota a lupa em cima. 80% negro. Um negro trabalhando... Mas aí é uma consequência, né? Não, não é, meu irmão. É racismo estrutural. É racismo estrutural. Sim, por tudo que aconteceu, pela escravidão. E as pessoas nem compreendem. Quando você diz o seguinte, não, o trabalho, quanto mais simples, mais vil, menos respeito ele tem. Quando você vai para os Estados Unidos, o seu filho estagiário, manda uma cartinha, uma cartinha antiga, faz um FaceTime, diz assim, papai, estou feliz da vida, hoje ganhei 2 dólares porque eu varri a calçada do vizinho, porque a lógica deles é de valorizar eticamente o trabalho, pouco importa qual simples ele seja. Sim. Entre nós, é o legado escravista que está dentro da alma da gente sem a gente perceber. Então, veja, a cota é a melhor forma de fazer? Talvez não, porque acentua a diferença quando, idealmente, nós deveríamos evoluir por uma igualdade. Todo mundo subiu igual. Só, meu irmão, que se a gente não fizer um fast track, a gente vai encontrar a seguinte situação. 500 maiores empresas brasileiras, eu pesquisei o Conselho de Administração das 500, para entender isso sem preconceito, sem essas basófias de um esquerdismo de goela, que destrói, inclusive, a respeitabilidade do argumento. Menos de 50 pessoas participam do Conselho de Administração das 500 maiores empresas brasileiras negras. Mas, tudo bem, eu concordo com você, isso é um problemaço. Mas, esse problema, ele é resolvido. Você, forçando as empresas a contratar negros, estejam eles qualificados ou não. Não é essa lei. Não, não é lei. É a campanha. Ou você falando, não, peraí, vamos pegar na base e vamos dar as mesmas condições para todo mundo de educação para que não haja diferença, para que o negro e o branco cheguem em igualdade de condição. E o que é que impede a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Porque o negro que chegou ali, não necessariamente ele teve esse preparo. Ou seja, você está colocando o cara por uma cota. Não é verdade. E aí você vai colocar ele numa situação difícil. Não é verdade. Como é que você sabe se cada caso é verdade ou não? Não é verdade porque o mundo é cruel. A meritocracia, se não for organizada, se impõe. Especialmente num país que tem 15 milhões de desempregados. Então você acha que mesmo que haja... Não, nós temos que fazer o que você está dizendo mais aquilo. O que é o que você está dizendo? Mas você não deixa o cara numa situação ruim, ele chegar num ambiente onde ele foi colocado? É uma opção dele. É uma opção dele. E a discriminação vai pesar sobre ele. Então, não é uma merda isso? Mas pesa também sobre ele se ele não for. É muito melhor ele ser discriminado tendo acesso a uma escola de nível superior que equaliza a oportunidade e vai depender dele se esforçar e superar o preconceito, valendo duplamente, do que a gente deixar que lá de baixo venha daqui 30 anos a gente atenue. Ou seja, não é... É que daqui 30 anos a gente não atenua, a gente resolve. Se persistirmos, sem dúvida. Você sabe onde está melhor a educação pública do Brasil? Hoje, a básica, no Ceará. Essa é a nossa aposta. Então, é uma escola... Mas lá só teve governador ruim, prefeito ruim. É, pode crer. Pode crer. É que eu estou curioso. Vem cá, está indo bem aí? Está tudo dando certo? Está funcionando tudo direitinho? Trade topic, sim. Tudo tranquilo? Trade topic. A minha turma boa não perde uma na internet. Que loucura, hein? Porra, não. Porque eu estou curioso porque eu estou aqui sem nada. Eu estou aqui só... Até a primeira vez que a gente faz com esse negócio todo e tal. Então, porra... Aí foi engraçado. Eu agora estou mais relaxado. Aí, pessoal, estou aqui no estudo. Aí, quando abriu, estava só o pretão atrás de ti. Não dá para ver nada. Agora não. Agora aberto, dá para ver. E os caras ficam num desespero político irritante. Aí eu falei assim, pô, cara, o Ciro Gomes vai vir aqui, né? Você vai entrevistar o Ciro Gomes? Eu falei, vou. Você não é de esquerda. E daí? Daí. Pronto. O liberalismo político é isso. Aí uma galera me chamando de traíro e outra galera falando assim, Ciro, se cuida. Porque... Eu falei, gente, é uma entrevista. Eu não estou armado. Está tudo certo. Não, explica para eles que o que pega é catapora. É isso que eu quero. Que loucura. O que é isso aí? A virtude extraordinária, universal do liberalismo político. Pessoas diferentes conversam. O meu produtor está na hora de botar o corte. Não esquece de botar o corte. Ciro Gomes revela que a Perrona é de esquerda. Pronto. Deixa eu te explicar o que é que eu escrevi nesse livro que eu vou deixar para você. Ah, obrigado. Deixa eu mostrar aqui. Direita não é o que é a partir da boca para fora. Esquerda e direita varia com o tempo e com a circunstância. Então, veja, na Venezuela e na Coreia do Norte, não duvide que eu seria um cara chamado de direita. Na Coreia do Norte? Eu não concordo com o regime coreano do norte e não concordo com o regime venezuelano. Não concordo. Pura e simplesmente. Então, lá se diriam, nesses dois países, que eu sou de direita. Porém, se eu for para os Estados Unidos, eu vou defender determinados valores que lá vão me chamar de esquerda. Então, isso é que eu estou querendo te explicar. No caso brasileiro, quando você desce para o povo, esqueça, porque isso vem do velho parlamento francês, que os girondinos se sentavam à direita, os jacobinos à esquerda, os jacobinos eram mais reformistas, mais revolucionários, os girondinos, pera, vamos devagar e tal, vamos fazer primeiro a educação para todos. Como eu posso ser de direita sem querer uma intervenção militar? Claro. Claro. Olha, eu tenho amigos na direita brasileira respeitabilíssimos. O maior pensador, você dizer que o cara como o Bolsonaro é de direita é um insulto à direita, como dizer que o Lula é de esquerda é um insulto à esquerda. Olhando, qualquer intelectual minimamente qualificado sabe o que eu estou falando. Não, não é meu caso, eu não sou intelectual com um cara de político. Não, mas você tem a intuição correta e você tem a genuína vontade de conversar com diferentes. Dá para revelar aqui, você está me fazendo perguntas. Sim, porque não quer. Não dá mais para ficar se pegando na porrada, meu. Não está dando. Quem tem cabimento? Ninguém aguenta mais, senhor. Ninguém aguenta mais. Pronto. É isso que eu queria, já ganhei à noite. Eu assisto, por exemplo, o cara, sabe o que me deixa incomodado? Eu sou um cara direto na hora de falar e às vezes, como você, às vezes passa uma imagem meio grosseira e tal. Mas assim, é muito chato chegar num ponto onde, por exemplo, eu amo o Fábio Porchat. Eu amo o trabalho do Fábio Porchat. Eu acho ele um gênio. É muito bom mesmo. Eu morro de ir com aquele filho da porra. E o Adnet, hein? O Adnet é meu irmão. Fizemos um programa de rádio aqui. Juro, cacete, que privilégio. Deve estar assistindo, inclusive, porque eu falei com ele e mandei aqui para ele. Deve estar assistindo. Um abraço para ele. Eu sou fã demais. Tu viu o que ele fez? Do Botafogo? Não. Ah, que ele imitou o Timber. Cacete, porque saiu o áudio do Bolsonaro. Ele é o único cara que me imitou na vida até hoje. E a mim é uma coisa impressionante. É igual. Mas ele fez o seguinte, o Bolsonaro fez uma gravação pedindo para os caminhoneiros parar. Ele fez outras... Aí a turma achou que era ele. A turma achou que era ele e ele fez outra dizendo que era o Bolsonaro e mandando os caras dançar a macarena. Eu vi. Ele é muito bom. É muito bom. Mas chega num ponto, cara, que eu estou lá assistindo, vendo lá o negócio, e aí eu falo assim, poxa, eu gosto para caralho do Porchat. Eu assisto tudo o que ele faz. Só que o movimento político é tão radical, contrário e tal, que eu falo, pô, eu não quero mais gostar dele. Eu não quero mais ver. E aí o cara que você gosta da música, de repente você começa a não gostar da música do cara porque o cara está do lado oposto e os dois lados se pegando na porrada. Aí você não consegue chegar e falar, Ciro, juro para você, e pênalti do Flamengo. De 100 respostas, 20 são bolsonarista, filha da puta, você não sei o que do Bolsonaro, não sei o que do Lula, não sei o que do... Eu falo, gente, o que tem a ver o cu com as calças? É pênalti. É o juiz, meu compadre. É o VAR, não tem nada a ver com o... Claro. Não tem condição mais. Mas isso foi criado por essa armação que está aí. Porque é de interessante para os dois. É claro. Um se segura no outro. São os dois lados de uma mesma moeda atrás. O Lula solta ótimo para o Bolsonaro. Quem inventou essa história do nós contra eles para valer no Brasil foi o Lula e o PT. E o Bolsonaro vem pelo outro lado, a cangorra virou e agora os dois estão querendo... Não tem terceira via. Os dois dizem a mesma coisa. Não tem terceira via, não tem nada e tal. Sou eu contra ele. E tal, o Bolsonaro... Ah, se não for eu, vai votar o Ciro. Aí é o Lula. Aí o Lula diz... Não tem negócio de eleição no Brasil. Ou é o fascismo do Bolsonaro ou sou eu. Dessa vez, não, meu irmão. Não vai ser assim, não. Agora, a pesquisa... Você bate muito no Bolsonaro hoje. Muito. Ao ponto de dizer que entre ele e o Haddad você votou no Haddad e que hoje, provavelmente, entre ele e o Lula você votaria no Lula. Assim, entre o Bolsonaro e o Lula eu votaria no Lula. Então, se chegar no segundo turno do Bolsonaro e o Lula, você vai de Lula. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Campanha com esses bandidos do PT eu não faço nunca mais. Tá, mas você vai votar no PT se chegar nesse extremo? Não, eu vou votar em mim mesmo. Não, depois. Não, não, não tem isso. Eu vou votar no segundo turno porque eu tenho a obrigação de não deixar o Brasil nessas escolhas. O que eu não entendo? A pesquisa do Poder Data, por exemplo, que é uma recente que eu vi esses dias, é confiável, né? Imagina. Ou você não confia em pesquisa? Veja, pesquisa é retrato e a vida é filme. Percebe? Três dias, seis, sete, oito e nove. Quatro dias de setembro. Muda no cenário, claro. Mexe tudo. Mas você confia razoavelmente no que as pessoas estão dizendo? Metodologicamente, você sempre pode. Mas qual é o defeito de uma pesquisa eleitoral feita dois anos antes? Qual é a lógica de pesquisa? É bom que as pessoas tenham essa clareza. Como é que funciona a pesquisa? A pesquisa funciona se o universo for homogêneo. Vamos lá, pegar uma sopa. Você faz uma sopa e deixa ela em cima do fogão para amanhã. Se chegar amanhã, você não misturar a sopa, leia-se, homogeneizar o universo, você colher numa colherinha em cima, você vai pegar só gordura. Porque a gordura vem para cima, o macarrão desce, a batata desce um pouco mais e tal. Mal comparando, estatística é assim, você amostra, 2 mil pessoas entrevistadas em 210 milhões de pessoas, é razoável? Sim, é possível que seja. Desde que o universo, ou seja, a sopa, tenha sido mexida. Na política, o que é mexer a sopa? É a campanha. Então, a campanha entra pelo buraco da população, pelos buracos da cabeça da população, por outdoor, por rádio, por televisão, por slogan, por praguinha, por não sei o que e tal. De maneira que, quando chega perto da eleição, você mais ou menos está sabendo quem são os candidatos. Aí faz uma pesquisa científica. tá, mas nessa pesquisa, ela diz que você ganha do Bolsonaro e que você não ganha do Lula. Me bota no segundo turno pra você ver. Não, pera. Porque eu vou chegar a outra pergunta. A informação que você teve a pesquisa é, do Bolsonaro você ganha mole no segundo turno, do Lula você vai perder. Mas a pesquisa está dizendo isso. Não é ruim pra você, estrategicamente, espancar o Bolsonaro e tirar ele do segundo turno? Veja, eu não faço essas coisas por cálculo pessoal. Não faço mesmo. eu tenho um posicionamento, eu tenho uma linha. É a quarta vez que se eu for candidato, eu serei candidato na presidência do Brasil. Estou soltando o brasileiro, não desisto nunca. Então, veja, é a quarta vez. Se você olhar o que eu ando dizendo, 98, 2002, aí suspendi pra ajudar o Lula e fui candidato em 2018. Essas vezes todas eu estou falando isso. O Brasil precisa desarmar essa bomba, o Brasil precisa ter um projeto nacional, o Brasil precisa mudar o modelo econômico, o Brasil precisa mudar o modelo de governança política. O problema não é trocar Chico, Manel ou Maria. Não é assim que se escolhe candidato. Mandar estagiário pra presidência da República é um desastre. Pessoas que não são honradas, não são competentes, não conhecem o país, vão pra lá, ficam comendo pela mão dos outros, são enganados. Até o Bolsonaro não sabe resolver nenhuma parada. Aí vocês, corrupção, a maior história do mundo, meu irmão, corrupção 3.0, está acontecendo no governo Bolsonaro. E eu duvido até que o Panaca saiba. Olha o que eu estou ali dizendo como é grave. Então, veja, o Paulo Guedes... Eu não ouvi isso fazer os dentes. É, é meio antigo. Mas veja, o Bolsonaro vendeu ativos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 milhões de reais por pouco mais de 300 milhões para um banco. Sabe quando aconteceu isso? Desde Dom João VI, que criou o Banco do Brasil? Nunca. Eles pegaram a BR distribuidora, venderam para a iniciativa privada pelo preço de varejo das ações. Quando qualquer boboca sabe que quando você vende o controle, as ações aumentam até 200%, dependendo da forma. Então, não é uma estratégia sua que você está fazendo porque realmente você acha e... Eu preciso denunciar o que está errado. E aconteça o que acontecer. Claro, claro. Eu respeito os eleitores. Acabamos de falar aqui, 70% do eleitorado votou no Bolsonaro, são meus irmãos. Porque, estrategicamente, seria melhor para você manter o... levar o Lula ao segundo turno, né? O Bolsonaro ao segundo turno. Se eu for ao segundo turno, eu ganho bem de qualquer um dos dois. As pesquisas já revelam um dos dois. Você acha que existe a possibilidade de não ser os dois? Nenhum dos dois? Eu tenho segurança que não será. Não, não. Contra você, por exemplo. Vamos supor que você chegue no segundo turno. Nenhum dos dois ganha. Duas terceiras vías, você acha? Eu ou qualquer outro. Qualquer outro que chegar contra o Lula, o Bolsonaro ganha. Ganha a lição. Para você ver como as pesquisas revelam um retrato. O que está acontecendo no Brasil real? Porque a pesquisa pega o retrato disso, mas é um filme que está acontecendo. Bolsonaro tirou 58 milhões de votos, em números redondos, baseado na denúncia de corrupção do PT, na proposta de uma guerra cultural que restaurasse a moralidade da família e tal, e na ideia de modernização econômica, liberal, com Paulo Guedes, blá, 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 e tal. Mentiu, mentiu e mentiu, né? Mentiu, mentiu, mentiu e tal, e aí está desmoralizado. Hoje, na melhor pesquisa, ele tem 24 milhões de votos. De 58 para 24 milhões de votos. Isso é real. Ele está caindo. Pode voltar? Muito improvável. Porque quando você fere a persona política de alguém na fundação, não recupera mais. Porque as pessoas estão descobrindo que foram enganadas. Portanto, o nosso povo não é culpado, o nosso povo é vítima. Vítima da enganação de político, infelizmente, nós vivemos de... Nenhuma novidade. De encantadores. O Lula é outro, grande mentiroso. Um grande mentiroso. Agora quer que todo mundo esqueça que ele impôs a Dilma e que a Dilma desastrou o Brasil. Só que nós vamos recuperar tudo isso, machucar o Lula. E chamam o Temer, falam do Temer como se o Temer tivesse aparecido lá do nada. Quem botou foi ele. Ele, Lula, botou. E eu escolhiam bem na época, pessoalmente e depois publicamente. Vamos ver. Em que momento que você rachou com o Lula? Porque você foi ministro dele. No primeiro mandato... Em que momento você e ele saímos na porrada? Teve isso? Não, nunca saímos na porrada. Não, na porrada que eu digo... É, mas eu nunca... Veja, o que é que aconteceu? Eu fui candidato a presidente em 2002. Então, eu nunca fui do PT. Sim, sim. Fui candidato. E o povo brasileiro me deu um quarto lugar naquela eleição. E eu, então, no segundo turno, votei no Lula, que era Lula contra Serra. Aí ninguém examina o que é, mas o Serra é um desastre. Está doente agora, eu vou poupar de falar as coisas reais e tal. Então, não tenho erro. Votei e fui embora. Fui tirar férias, exausto, cansado e tal, porque é uma campanha muito exaustiva. Aí o Lula me liga, rapaz, o Brasil está ferrado, o problema é para todo lado. Você sabe que eu tenho dificuldade aí com a minha tropa, não sei o quê, se eu preciso de você. A gente se conhece há muitos anos. Venha para cá me ajudar. Não, Lula, não quero, não. É muito diferente. Não, 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 mas não sei o quê, mas não é, tá bom. Então, eu vou. Aí fui para lá com a condição. Eu não aceito nomeação política, eu não aceito, enfim, papai, papai, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E a minha condição é fazer o projeto de São Francisco para resolver o problema de abastecimento da água do Nordeste, que é um compromisso de vida meu. Combinado. Fui, fiz, aí explodiu o escândalo do Mensalão. Eu não sou rato, eu não abandono o barco. Aguentei firme ali. Aguentei firme, aguentei firme, aguentei firme. Quando acabou mesmo, eu estava contando os dias para sair. E sair nunca mais. Não, mas peraí, peraí. Nunca mais participei do governo. Não ser rato é não sair nem quando está errado? Não, eu achava, como tenho segurança até hoje, que ele não sabia. Você acha que o Lula não sabia do Mensalão? Do Mensalão, não. Mas assim, não sabia o modo Lula de ser. O que é o modo Lula de ser? Os políticos, apai, me dá uma grana aí, me dá uma grana aí. Chama, Zé de Seu, resolve isso aí. Entendi, tá. E não pergunta como foi. Entendi. Percebe? Porque ele tem essa esperteza. Então ele, ah, eu não sou corrupto. Ok. Mas a tarefa de um homem de Estado é não roubar e não deixar roubar. E o Lula, não é que ele deixou roubar, ele loteou o governo para roubalheira. Loteou mesmo. O Lula, para você, é ladrão também. O Lula não é honesto. Mas definitivamente Então ele deveria estar na cadeia. Não com esse tipo de procedimento que ele teve. Mas com os próximos aí, porque ele ainda tem 10 países. Se houvesse justiça no Brasil, ele tinha que pagar. Ele tinha que estar na cadeia. Tinha. Mas o Moro transformou o Lula, sabe, no inocente de Araque. Porque o tribunal, ele mente que foi inocentado, o tribunal não inocentou. Você acha que tem o risco do Lula ser julgado por um dos outros processos até a eleição e voltar a ser preso? Tem. E não poder disputar a eleição? Tem pelos mesmos. Olha a tragédia. Mas os mesmos, essa semana, alguém escreveu, saiu uma notícia de que vai prescrever e tal? Não, vai prescrever. Então ele não vai ser julgado pelo que o Moro prendeu? Mas depende da velocidade. Então veja, o procurador, um dos processos, o procurador já fez a denúncia de novo no Distrito Federal, porque vamos esclarecer para as pessoas, os leigos não sabem que o Lula não foi absolvido, não foi inocentado com elemente. Não, ele foi anular da condenação. Anular o processo. Não é a condenação, não. Anular o processo porque o Moro produziu as nulidades. Até porque ele não foi só o Moro. Ele foi em outras instâncias e perdeu em todas. Sim. Então anular o processo na origem. Sim. Aí o que acontece? Ele foi absolvido? Não. O tribunal mandou começar tudo de novo. E como é que começa? Uma denúncia. Então já aconteceu a denúncia. Aí a juíza que recebeu a denúncia não aceitou a denúncia. O procurador recorreu. É onde está hoje. Se o tribunal mandar, que é o tribunal regional, mandar, abre tudo e começa de novo. Primeiro ato. Interrogatório do Lula. Tudo de novo? Aí começa tudo de novo. Puta, é conversão coercitiva, é congões lotados. O Brasil aguenta isso? A minha pergunta é essa. O Lula é um irresponsável. Ele não tinha direito de fazer isso com o Brasil. Percebe? Aqui vai começar tudo de novo. Rapaz. O que você acha desse negócio do pronome neutro, essas coisas? Eu acho uma violência contra o português, que é uma língua linda. Feliz de ouvir isso de um cara mais à esquerda, porque... Outro dia eu falei que eu acho que isso é desnecessário. Não, desnecessário não. Você tem que evoluir. Eu falei, eu? Não, espera aí. Nós temos que ter uma atitude de respeito à diversidade. Exatamente, mas eu preciso mudar a língua? Não pode. A não ser que a língua mude, porque a língua, ela é construída no dia a dia, mas ela só vira uma coisa que a gente possa usar e colocar no dicionário e escrever um texto quando um acordo, e nós somos um país de uma comunidade de língua portuguesa, acertar que esse acordo foi feito. E há uma forçação de barra que não é necessária. Não é necessária. Porque isso no limite é um debate que assusta pessoas por outras questões. Você aceitaria aquela famosa conversa de que... Vamos botar uma lei que todo político e sua família só pode usar transporte público, escola pública, hospital público. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas isso é uma bobagem. Por quê? Porque não é... Veja bem, a renda que a gente tem nos permite pagar escola particular e pagar plano de saúde. 10% da população brasileira, 20% da população brasileira, 30% da população brasileira já perdendo a qualidade do plano de saúde da escola podem fazer isso. E você pode fazer isso como um adjetivo, mas isso não é o que nós estamos buscando. Mas seria uma garantia de que vocês não iam roubar e fazer merda com isso aí. Sim, mas a questão básica é essa. Por que a gente não garante uma boa, severa e ágil cadeia para quem roubar? Essa é a questão. Uma boa, severa e ágil cadeia. Cadeia no Brasil, senhor? Sim, meu irmão. E nós vamos aceitar isso? Eternamente? Porque, de fato, você tem razão. A justiça hoje, se você tiver um bom advogado e ficar fazendo uma chicana com coisa, só no Brasil, que eu sou professor de direito, existe quatro graus de jurisdição para crime comum. A justiça no Brasil é muito difícil, cara. Isso não existe, tudo bem. Mas veja, ao invés de você decidir isso do jeito que foi, você faz um puxadinho a pretexto de atender esse reclamo que você acabou de expressar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar os filhos do político obrigado a tal, isso é inconstitucional, mas se for, nós vamos garantir, então, que as escolas públicas vão ser boas. Isso é uma bobagem. as escolas podem ser boas. Ah, você não ia botar teu filho em uma escola ruim? Pergunta se no Ceará as escolas não são melhores. Eu fui educado na escola pública, meu irmão. Mas você não se submeteria a essa regra que é discutida? Não, a questão é, eu posso fazer essa opção. Se a regra existir, eu posso fazer essa opção, mas eu, Ciro Gomes, fui educado, a maioria esmagadora da minha educação na escola pública. E vim do interior do Ceará, da escola pública. Você ganhou eleição do presidente no Ceará, né? Ganhei, todas. Todas. E olha, não tem uma rádio, não tem uma TV, não tem uma empresa, não tem absolutamente nenhum interesse e nós somos uma coalizão em que o governador é do PT. Vai começar a troca de pedra. Não, 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 minha, não minha. Vai começar a troca de pedra porque vai chegar a eleição. Então, por exemplo, hoje o Lula só atira, ele vai passar a receber. Hoje você só atira e vai passar a receber porque vai começar a trocação de pedra porque vem a eleição. Eu me garanto, não tem problema. O Lula vai se esfarear. Mas vai começar essa... Exatamente. O Lula está lá com 50% de popularidade, ninguém está jogando na cara dele tudo o que ele fez. vai começar a ser jogado e vai haver uma questão e tal. Até certo ponto isso é necessário, concorda? Claro, claro. Dois pontos que eu queria saber. Primeiro, você acha que tem a possibilidade de os dois chegarem impossibilitados de concorrer à eleição? Um por um eventual impeachment. Você está me pedindo um palpite. É um palpite. E o outro preso? Você está me pedindo um palpite. Eu não acho que haja tempo hábil, mas vou lutar muito para que haja para se fazer o impeachment do Bolsonaro. Acho, entretanto, que ele não participará das eleições. Por ele? Por ele. Temo uma tragédia, gostaria que não acontecesse, mas... Você acha que pode matar o Bolsonaro? Ele se matar. Ele se matar? É. A psicologia dele é de um paranoide. E ele chegou num ponto em que agora ele está apavorado de ele e os filhos serem presos e tal. Porque você acha que se ele se matar, deixar uma carta e falar eu fiz isso porque eu não aguento, porque não sei o que, ele vira um herói? Cria uma comoção no país. Cria uma comoção no país. Não o suficiente porque ele não tem um legado. O Getúlio se matou e o Getúlio tinha um legado em que ele escreve uma carta do testamento sóbria, mas fala claramente o que ele estava defendendo o Brasil, defendendo os trabalhadores e por isso foi levado ao sacrifício, da denúncia vazia, não sei o que, e tal, e mexeu com a população de um jeito tal que ele estava com muita dificuldade e em 1955 se elegeu o Juscelino, que era um aliado dele. Mas, enfim, eu não quero pensar nisso. Não, eu não tinha pensado nisso. Eu não quero pensar nisso. O que eu estou te dizendo é um palpite, mas é baseado na minha profunda intimidade com a história brasileira. Sim, sim. A história do Brasil, Rica, não é uma história de normalidade. Só três presidentes na vida moderna, do presidente Dutra para cá, terminaram o mandato. Só três. Que loucura, né? Fernando Henrique, Juscelino, Fernando Henrique e Lula. Qual é a característica desses três homens? A capacidade de dialogar, de amaciar, de trazer perto, até de subornar, sabe, de trazer... Os três. O Lula não fez o mensalão? O Fernando Henrique fez a reeleição? Tudo na base de compra de votos, não sei o quê. O Juscelino passou... Mas trazer ali perto. O Bolsonaro, eu tenho dito, brincando, que se ele for na rua aqui, do outro lado da rua ele vê uma casca de banana, ele atravessa e vai lá pisar. Não tendo confusão, ele arruma uma. Percebe? Então ele não está nessa linha, ele está na linha dos que... Diz que a pessoa que mais sofre no Brasil é o assessor de imprensa do Bolsonaro. Ele já perdeu vários. Aliás, nem sei quem é mais hoje. Também não. Ciro, uma última. No meio dessa pedrada, o quanto vai te prejudicar a ter sido condenado num processo de racismo com o Holiday? Nada. Eu chamei o Holiday de Capitão do Mato. Você sabe o que é Capitão do Mato. Capitão do Mato era um escravo que, subornado ou humilhado pelo dono, perseguia os seus irmãos. O Holiday assume lá na Câmara de São Paulo e propõe acabar com o dia da consciência negra. Depois propõe acabar com as cotas que nós discutimos aqui. Sendo ele próprio negro que deve sofrer discriminação de todo tipo. Então, para mim, ele se comporta como um Capitão do Mato. tem algum crime nessa opinião? Não, independente, eu não vou julgar se tem ou não, mas você sabe que vão jogar na sua cara que existe uma condenação e que é assim, o Ciro Gomes foi racista. Eu nunca fui racista. Mas vão falar isso e você não vai poder nem reclamar porque existe uma regra dizendo que... Eu fui condenado de forma injusta. Então, mas vão usar isso contra você. E eu vou explicar o que eu acabei de fazer. Você acha que isso não vai te fazer mal? Não, não faz mal. Não faz mal. E por último, é o seguinte, irmão, eu tenho 42 anos, eu nunca fui numa urna na minha vida, olha que bosta, e votei em quem eu queria. Nunca. Eu votei sempre contra o outro. Nunca na minha vida eu votei em quem eu queria. É? Talvez eu tenha que fazer isso de novo. Eu nunca votei na esquerda. Mas faça um favor pra você mesmo. Não, você vai fazer. Me convença a votar em você. Não, em mim não. Não, eu quero que você me convença. Você tem que convencer um monte de gente, me convença. Se eu for candidato, porque eu não posso me assumir candidato, porque eu não fui escolhido ainda por convenção, mas assim, me dê seu voto, me dê uma oportunidade, é a única coisa que eu posso dizer, veja a minha vida. Me dê uma oportunidade, o último que pediu foi o Pablo no ataque do São Paulo, não acerta o humor aquela coisa, eu quero argumento. Espera aí um pouquinho, eu estava completando o argumento, me dê uma oportunidade, por quê? Porque eu sou honrado. 40 anos de experiência, nunca fui processado por corrupção em nenhuma oportunidade. Prefeito, a capital, governador de um estado, ministro da fazenda, ministro da integração. Isso é muito bom. Nunca fui processado nem pra ser absolvido. Segundo, muita experiência. Esse negócio de mandar estagiário pra presidência da república é o que está dando nisso aí. Qual foi a administração do Bolsonaro, privada ou pública? Nunca administrou nada. Se tem alguma coisa que o Bolsonaro fez que você fala, pô, isso aqui é legal? Nada que ele fez presta? Olha, a política de juros do governo Bolsonaro era mais progressista do que a do PT. Era. Era. Por quê? Porque ele já se rendeu e ele está dando pancada de subir a taxa de juros 1% por cada 45 dias. Sabe quanto é que custa 1% de taxa de juros? O brasileiro não sabe. 60 bilhões de reais por ano. É justo fazer uma avaliação econômica do governo Bolsonaro como os outros tendo dois anos de pandemia? É justo? Sim, eu dou desconto. Você dá o desconto? Todas as minhas... Deixa eu te explicar quem eu sou. Sou um crítico duro. Porque é uma pica, né? Dois anos, mundo parado, puta que pariu, né? Ninguém aguenta mais. É um ano só. Um ano e meio. Não, é. Um ano e X, é. Ok, porque... Mas já descomprimimos e tal. O Brasil, esse ano, está fazendo um ajuste nominal, nós vamos crescer cinco pontos. Ih, vamos pro estádio no final do ano. Um ajuste estadístico. É carnaval, armas de fogo. Meio imprudente, mas o ano que vem, o ano que vem afunda de novo. Mas veja, quando eu criticava o Bolsonaro e reclamava e tal, eu sempre me obrigo a oferecer propostas. Porque eu fui governante. Você mandou uma carta pra ele, você montou e tal, sugerindo... Mas fiz mais. Eu fiz um projeto de lei que foi apresentado por um deputado, que é meu braço direito, Mauro Benevides Filho, criando um crédito de 170 bilhões que eu conhecia e que era um dinheiro que eu ia usar. Porque ele nem sabe, nem Paulo Guedes tem experiência, nem Bolsonaro, mas o Brasil tem várias contabilidades de fundos setoriais que já estão contabilizadas e não foram gastos. Fica ali numa espécie de conta única do Tesouro. Eu ia usar isso se eu fosse presidente da República pra começar a parada. Mas eu digo, pô, não é justo. Eu sabendo disso, fui ministro da Fazenda e ninguém sabe, porque não estão preparados. Por isso que eu estava dizendo a experiência é importante numa hora difícil como essa do Brasil. Aí fiz o projeto. Paulo Guedes, feliz da vida, paz, todo mundo só faz esculhambar, todo mundo quer levar um pedaço. Vocês me arrumaram 170 bilhões. Sim, nós fizemos isso pra financiar a projeção do socorro emergencial de 600 reais. Sabe o que o filho da Gaita fez? Botou no saco sem fundo dos agiotas, da dívida pública. 170 bilhões que eu arrumei. Então eu tenho seriedade, tenho experiência, tenho um projeto. Eu vou te deixar aqui numa hora de insônia. Você dá uma olhadinha. Isso aqui é uma explicação pro jovem brasileiro o que está acontecendo com o Brasil e o que a gente pode fazer. E eu tenho um amor profundo. Você imagina o camarada ser candidato três vezes, não sei se ele está aqui com o mesmo entusiasmo. Nós estamos no ar porque essa televisão aqui saiu. Saiu a TV ou nós estamos no ar? Só o retorno. Ah, tá. Só para saber. Você vai me convencer, você falou que você era honesto, você tem experiência, o que mais? Eu tenho, assim, veja lá, primeiro eu sou honrado, isso nada mais é do que a minha obrigação, mas nem o Lula é, nem o Bolsonaro. Simples assim. Eu tenho experiência em cargos importantes, executivo, fui executivo privado na Companhia Siderúrgica Nacional e tal, e eu tenho um projeto, aqui tem umas ideias de onde é que vem o dinheiro, quanto é que custa, como é que faz, etc. Como é que faz na política e na economia. E eu tenho uma paixão porque eu não quero mais outra coisa a não ser entrar para a história do Brasil como presidente que reconciliou a nação e que voltamos agora a poder discutir nossas diferenças em paz e na hora de pegar junto, a gente pega junto para resolver uma parada. E é um cara que respeita a mulher porque a gente acabou de ver uma cena aqui que ele ia falar, ela... Ele... Isso aí não dá para falar. Não, eu sou um cara atento. Ciro, tem dois quadrinhos aqui se você participa. Um que chama um o outro e um de 0 a 10. Um o outro, eu vou te dar duas opções e você vai escolher uma das duas. E o 0 a 10 você vai, eu vou botar uma pessoa e você vai olhar e vai falar 0 a 10 uma nota que você dá para essa pessoa. Topa? Topa. Então vamos. Agora eu não faço ideia pelo barulho da vinheta se entrou a vinheta do um ou outro ou do 0 a 10. É um ou outro? É um ou outro? Um ou outro, então vai. Vamos lá. Dória ou Eduardo Paes? Eduardo Paes? Então, peraí, entrou 0 a 10? Então 0 a 10, peraí. Felipe Neto? 10. Sério? Que loucura. Bolsonaro? Zero. Eduardo Paes? O prefeito do Rio? É. 8,5. Dória? 4. Neymar? É um bom futebolista, mas ele não percebe a importância simbólica dele para a coisa. E aí, nesse sentido, ele é ruim para a juventude, para a formação dos melhores conceitos. Ele não percebe a importância dele no simbólico. Pesando e medindo, 6. Lula? 6. É, assim, seco, assim? É. Rede Globo de televisão? Sob o ponto de vista da estética, da produção audiovisual, 10, com louvor. Sob o ponto de vista do jornalismo, zero. Nelson Piquet? Você sabe, eu sou amigo do Nelson Piquet. Deu briga essa semana? Eu tenho até vontade de ligar. Não, eu não constranjo amigo. Enfim, mas... Um grande piloto, mas, enfim, 4. Olavo de Carvalho? Sumiu, não sei o que está acontecendo. Até a filha dele andou ensinando que ele tinha morrido e também as pessoas não sabem. Aí andou falando aí nos jornais. As pessoas não sabem e eu e ele temos uma relação cordial. Já participamos de muitos debates aí há muitos anos e tal. E é um gozador, mas é um político que virou uma coisa perigosa para o Brasil, zero. MBL? É, assim, como expressão de um conjunto de valores, respeito, respeito mesmo. A metodologia é desonesta, então, 5. agora é um ou outro. Eu vou atender o convite deles ou agora, dia 12, a manifestação, vou lá na Paulista. Dória ou Eduardo Paes? Paes aqui, o Eduardo Paes. Eduardo Paes, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, mil vezes, perguntar de novo, Eduardo Paes de novo. Lula ou Moro? Vale morrer? Não, tem que escolher. Lula. Rio ou São Paulo? Olha, cara, eu morei no Rio 18 anos, eu amo essa cidade, é agora... Ah, Rio. Socialismo ou comunismo? Socialismo, porque é possível você buscar a igualdade garantindo a liberdade. Senna ou Piquet? Ayrton Senna do Brasil. Globo ou Record? Globo. Glaze ou Zambelli. Aí, meu irmão, francamente. Aí, é, não tem força humana que me faça escolher entre coisa ruim e coisa pior. E agora, para não complicar você, deixar você numa situação super à vontade de um pré-candidato, Grêmio ou Inter? Grêmio ou Inter? Grêmio? É sim, né, caruda mesmo? Mas na lata, mas vou explicar para os colorados. Eu achei que ele ia dar uma pipocada nessa. Não, vou, nada, eu não tenho esse estilo, não. Sabe o que é? O presidente do Grêmio é meu chapa, meu camarada. Romildo? É, o Romildo é meu chapa, meu camarada, um administrador sem pá e se depender de mim é candidato a governador do Rio Grande do Sul. Olha aí. Fortaleza ou Ceará? Agora é muro. Agora é muro. Sabia que agora era muro. Não, não é muro. Eu sou torcedor do Guarani de Sobral e estou vibrando com a campanha do Fortaleza. Está em terceiro lugar, eu tenho até tirado o print. Isso é tão difícil. Se eliminar o meu São Paulo da Copa do Brasil... Eu acho que vai acontecer. Lamento bastante, acabei de perder esse voto que me deu um trabalho danado para ganhar. Se o Fortaleza ganhar... Olha, vou votar em você nem no segundo ponto. O Fortaleza está embalado. O Fortaleza está embalado. Está bem, um time muito bom. E o Ceará está no décimo lugar do campeonato. Vai ficar no murinho, né? Não, não vou. Eu sou Guarani de Sobral mesmo. Muro. Genuíno. Mas é um ou outro com os dois que estão lá. Ah, então Fortaleza, pronto. Fortaleza? Ih, rapaz. E por último, MDB ou PT? O meu irmão PT não dá mais, não. Dá não, né? Não. PT não dá mais, não. Irmão. Abraço, adorei te conhecer de perto. Obrigado, gostei muito da entrevista. Sou fã, sou fã. Rapaziada, isso tudo foi produção do que vocês viram aqui durante a live, a Century aqui na Barra da Tijuca, uma das melhores produtoras do Brasil. E a gente fez hoje a entrevista aqui. Espetacular. Obrigado, rapaziada. Quero agradecer a vocês todos da Century pelo novo Caratapa que a gente fez. Foi o melhor que a gente fez até hoje no formato e tudo e tal. E agradecer a você por um pré-candidato à presidência da República vir até aqui. Fica, Perroni, muito obrigado. Parabéns pela qualidade das questões. E a grande questão é vamos parar de ter certezas. Vamos alimentar dúvidas, ouvir o outro, sabe? Deixar as ideias dos outros a entrar, ainda que você volte a ter a sua mesma ideia. Você fez isso hoje comigo. Eu amei. Obrigado. Bom, irmão. Rapaziada, se inscreve no canal. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhores.